Dando continuidade à nossa aula de ácido salicílico, veremos agora sobre indicação, contraindicação, mecanismo de ação e também vamos entender o que é o salicilismo. Bora lá! A principal indicação do ácido salicílico é para o tratamento de acne. Mas além da acne, o ácido salicílico pode também ser utilizado para rejuvenescimento, dermatite seborreica, iquitiose, caspa, pissoríase, queratose, principalmente queratose pilar e plantar. Pode ser utilizado também para estrias, cicatriz atrófica de acne e hipercromia. No caso de algumas disfunções, se o ácido salicílico for associado ao ácido mandélico, os resultados são mais interessantes. Com relação à acne, o ácido salicílico vai promover uma ação queratolítica. Então ele vai atuar na coesão dos corneócitos, diminuindo essa coesão e fazendo com que esses corneócitos se desprendam, promovendo um afinamento epidérmico e melhorando a hiperqueratinização, além de estimular a renovação celular. O ácido salicílico também regula a produção de sebo. Ele consegue agir e inibir a enzima 5-alfa-redutase e por conta disso a gente tem a diminuição da produção excessiva de sebo. Além disso, por ele ser solúvel em sebo, ele vai favorecer a desobstrução dos óxios que estão ali com o sebo retido. Então ele consegue ser solúvel nesse sebo que está obstruído nos óxios e isso vai contribuir para a remoção desse sebo que estava aprisionado nos folículos. Além disso, o ácido salicílico também tem a ação bactericida, que vai ser super importante para o tratamento de acne, para a gente conter a bactéria P. acnes. Então essa ação bactericida vai controlar a proliferação de bactérias e vai controlar também o processo inflamatório. Tem ação também cicatrizante e antisséptica. Então essas ações aqui vão ser importantíssimas para o tratamento da acne. E por conta desses efeitos e também da afinidade com a gordura, com o sebo, o ácido salicílico é ideal para o tratamento de acne. Mas por esses efeitos que nós acabamos de ver, a gente consegue identificar que, além da acne, o ácido salicílico também vai ser interessante para o tratamento de queratoses, de foliculite, de dermatite seborreica e até para o tratamento de rejuvenescimento. Pela ação queratolítica que o ácido salicílico promove, nós conseguiremos estimular uma renovação celular e promover um afinamento epidérmico, melhorando assim o aspecto das rugas. Veja aqui na foto o que é que acontece. Uma pele com rugas é uma pele que possui ondulações, não é uma pele lisinha, uniforme, ela tem ondulações. E quando a gente faz uma esfoliação, que a gente vai eliminando essas células aqui, a gente vai nivelando um pouco mais essa pele e fazendo com que essas depressões não sejam tão intensas. E isso melhora o aspecto das rugas. Além disso, o ácido salicílico interage muito bem com a vitamina C e estimula os fibroblastos a produzir mais colágeno. E aqui a gente tem um combo bem interessante. Se a gente promove um peeling de ácido salicílico com uma agressão um pouco maior para o tratamento de rejuvenescimento, a gente vai estimular os fibroblastos, síntese de colágeno e quando a gente junta com a vitamina C, a gente vai auxiliar na síntese desse colágeno. Então é bem interessante essa união do ácido salicílico com a vitamina C para o tratamento de rejuvenescimento, de estrias, de cicatriz atrófica de acne. Então tudo que precise estimular colágeno e a gente for utilizar o ácido salicílico, é legal também que a gente associe no nosso protocolo vitamina C, silício orgânico. Vai ser bem interessante para que esse colágeno seja formado, seja sintetizado da melhor maneira possível. Apesar da gente poder utilizar o ácido salicílico em outras disfunções, o ideal é que ele seja utilizado em peles oleosas e peles acneicas. As reações promovidas pelo ácido salicílico são ardência e queimação, sendo que essas sensações aqui são relatadas logo no início da aplicação. Então quando a gente aplica o ácido salicílico, o cliente vai relatar, ó, tá ardendo, tá queimando. Depois de 3, 5 minutos, essas sensações vão sendo diminuídas. Vai ter rubor, eritema, vermelhidão na pele e descamação. Sendo que a descamação visível pode ocorrer após 3 a 5 dias que foi realizada a aplicação do peeling. E pode acontecer essa descamação visível em alguns e em outros não. Vai depender de como é que você aplicou, da concentração, do pH, da característica da pele do cliente, se é uma pele mais espessa, se é uma pele mais fina, se é uma pele mais oleosa. Então tudo isso vai interferir para a descamação visível. Mas a descamação, ela vai ocorrer porque a gente tá realizando um peeling, certo? E aí, né, aqui entra também o parêntese, a gente precisa avaliar também a concentração. Porque a gente sabe que o ácido salicílico, ele tem ação queratoplástica. E aí a gente já não tem essa esfoliação ocorrendo. Então vai depender também da concentração que foi utilizado o produto. Mas se for feito um peeling, se tiver ação queratolítica, vai ocorrer a descamação. Seja ela visível ou não. Se for visível, normalmente ocorre dentro de 3 a 5 dias. Para o ácido salicílico, os parâmetros clínicos desejáveis são eritema suave e pseudofrouxe. É importante a gente lembrar que tem que ser um pseudofrouxe. Se for frouxe, não é um parâmetro desejável, é indesejado. Mas o pseudofrouxe, ele é desejado. E a gente vai remover com água, soro fisiológico ou loção de limpeza após 5 minutos. Então aplicou o peeling de ácido salicílico, teve o pseudofrouxe. Teve o pseudofrouxe. Depois de 5 minutos, a gente remove essa cristalização do ácido com água, soro ou loção de limpeza. Certo? Após 5 minutos. Os parâmetros indesejáveis são aparecimento de vesículas, de bolhas, desconforto excessivo. O frouxe verdadeiro também é indesejável. Então é importante que a gente vá acompanhando o cliente, que a gente vá observando para a gente saber o que de fato está acontecendo, o que é desejável e o que é indesejável. Lembrando que o ácido salicílico, ele é autoneutralizante. Então aqui nesse caso, né, depois de 5 minutos, a gente só vai remover a cristalização do ácido mesmo. A gente não vai fazer isso com o objetivo de neutralizar aquele peeling, porque o peeling, ele é autoneutralizante. Algumas reações adversas também podem ocorrer, como aparecimento de erupções aqui neiformes, irritação, ressecamento na pele, reações alérgicas e hiperpigmentação. Sendo que a hiperpigmentação é mais rara, mas pode ocorrer também a depender da agressão que foi promovido, aquele peeling, da sensibilidade da pele, da não preparação da pele também. Por isso que é sempre importante, né, a gente fazer a aclimatação, preparar a pele, para depois a gente realizar as sessões de peeling. O ácido salicílico é contraindicado em áreas muito extensas, correndo risco de salicilismo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. É contraindicado também em pessoas que têm alergia ao ácido acetil salicílico, aspirina, né, os salicilatos. Então, se o cliente, ele tem alergia a salicilatos, a AAS, a gente não vai utilizar o ácido salicílico. E os salicilatos, eles podem ser encontrados em uvas, ameixa, damasco, tâmaras, tangerina, cogumelo, pimentão verde, espinafre, tomate, rabanete, amêndoa, macadâmia, avelã, pinhão. Então, é importante a gente perguntar ao cliente, tem alergia a alguma dessas frutas, alguma desses alimentos, para a gente poder ver, né, porque essa alergia pode ser porque tenha salicilato nesses alimentos. Então, é sempre bom a gente perguntar ao cliente o que é que ele tem alergia, para a gente ir avaliando e vendo qual vai ser o melhor peeling que a gente vai utilizar, as melhores substâncias, os melhores produtos que nós iremos utilizar. Então, se o cliente tiver alergia ao salicilato, a gente não vai utilizar o ácido salicílico. E aqui, né, só lembrando que esses alimentos que eu citei aqui, são alimentos que contêm salicilatos. Então, já fica aí o alerta. Se o cliente tem alergia a algum desses alimentos, possa ser que tenha alergia ao salicilato. E aí, a gente pede para o cliente ir ao alergologista, para poder fazer os exames, identificar a substância, tudo direitinho, para que a gente realize um tratamento com segurança. Lembrando que as contraindicações, a gente vai consultar a aula de pilis químicos, contraindicações que a gente já viu, para a gente ir concluindo aqui, né, colocando mais contraindicações. Aqui eu coloquei as principais relacionadas ao ácido salicílico, mas não descartamos as outras contraindicações que nós já vimos, né, de forma geral. Agora, nós vamos ver o que é o salicilismo. O salicilismo é uma intoxicação sistêmica e está associada a níveis céricos de 200 a 400 microgramas por ml de ácido salicílico e seus derivados. Níveis céricos é nível no sangue. Então, se o sangue tiver com nível de 200 a 400 microgramas por ml de ácido salicílico, isso significa que vai ocorrer uma intoxicação sistêmica. Isso aqui é raro de ocorrer com a aplicação do ácido salicílico tópica, mas pode acontecer. E quando é que o salicilismo pode acontecer? Pode acontecer quando o ácido salicílico, ele for utilizado em áreas muito extensas. Então, cuidado com a aplicação do ácido salicílico nas costas. Oh, Nath, as costas do meu cliente é cheia de acne. Vou utilizar ácido salicílico. Aí, uso o ácido salicílico nas costas, nos braços, no rosto. Isso pode dar uma intoxicação sistêmica. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa ir fazendo por partes para que a gente não intoxique os nossos clientes, certo? Então, usar o ácido salicílico em áreas muito extensas pode ter uma intoxicação. E aí, a gente está falando do salicilismo. Então, pode ocorrer o salicilismo se o ácido salicílico, o peeling de ácido salicílico, ele for aplicado em muitas áreas do corpo. Pode ocorrer também o salicilismo se a gente colocar várias camadas de produto. Então, a gente sabe que a aplicação do peeling pode ser feita em camadas. Então, a gente aplica uma camada, aplica outra camada, aplica outra camada. Se a gente fizer muitas camadas, muita sobreposição de ácido salicílico, vamos promover o acúmulo do ativo, aumento da concentração, absorção sistêmica e intoxicação. Então, a gente tem que ter cuidado também com a aplicação para a gente não colocar muitas camadas e a gente intoxicar os nossos clientes. E um outro ponto é, se o cliente faz a utilização de AAS, usa em casa, todo dia, diariamente, a gente tem que ter cuidado com a associação do peeling de ácido salicílico, porque também pode dar um salicilismo. Então, veja, se o seu cliente utiliza algum salicilato, utiliza o AAS, é muito comum, né? Várias pessoas utilizam diariamente. Então, é importante que a gente saiba disso para a gente ver como é que a gente vai trabalhar, se realmente é o ácido salicílico que a gente vai utilizar para a gente não intoxicar os nossos clientes. Existem dois níveis de salicilismo. Tem um nível leve e, no nível leve, o cliente vai sentir a respiração acelerada, ele pode sentir zumbidos no ouvidos ou diminuição da audição, tonturas, náusea, vômitos, dores abdominais. E tem um nível grave. No nível grave, além de tudo isso que a gente falou, pode ocorrer também alteração no sistema nervoso central com distúrbios mentais. E aí, nesse caso de salicilismo grave, a gente pode fazer uma comparação com a intoxicação alcoólica. Então, a pessoa, ela fica com um comportamento bem parecido de quem teve uma intoxicação por álcool. De forma geral, os sintomas, eles são transitórios. A gente recomenda que o cliente aumente o consumo de água para ir diminuindo esses sintomas e desintoxicando. E caso o cliente tenha o salicilismo grave ou não melhore, né? Tá ali naquele estágio leve, né? Que é considerado leve, mas não está melhorando, tá consumindo água, mas não tá desintoxicando o corpo, pede para o cliente ir ao médico para poder fazer o acompanhamento e o tratamento que o médico indicar. Tem algumas informações que são importantes e eu fiz questão de destacar. Quando você for realizar a aplicação do peeling de ácido salicílico, não utilize ventiladores ou abanadores. Normalmente, a gente utiliza para a gente melhorar a sensação dos nossos clientes. No caso do peeling de ácido salicílico, isso aqui não é recomendado, porque esse vento que é promovido, ele pode evaporar mais rápido a substância e com isso a gente tem menor permeação do peeling. Então, o peeling pode não ter o efeito que a gente desejou, porque ele foi evaporado mais rápido, ele não permeou o tanto que a gente queria, teve uma ação mais superficial e não gerou os efeitos que a gente desejava para aquela situação. Então, tenha cuidado com essa associação, tá? Não realizem, não utilizem ventilador e abanador para aplicação do peeling de ácido salicílico. Um outro ponto também é com relação à quantidade de sessões e intervalo de sessões da aplicação do ácido salicílico. Algumas literaturas mostram que o ácido salicílico, ele deve ser feito em séries de 5 a 10 sessões anuais. Então, algumas literaturas trazem isso aqui para a gente como sendo ideal. E com relação ao intervalo, o intervalo ele pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Vale lembrar que quanto maior a concentração, mais agressão, mais inflamação, mais tempo o corpo leva para se recuperar e por conta disso o intervalo vai ter que ser maior, certo? Então, o intervalo pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas a agressão que vai ser promovida vai determinar como é que a gente vai conduzir melhor o programa de tratamento de cada um dos nossos clientes. Porque a gente trabalha o quê? De forma personalizada. Cada cliente é único, a gente faz de um jeito, porque o objetivo de um é diferente do outro, a pele de um é diferente do outro, não é verdade? Então, é isso. Então, você vai vendo o objetivo, a agressão, as características da pele para você poder determinar o intervalo entre as sessões. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!